Olha só, gente, manhã de quarta-feira aqui em Três Lagoas, um pouquinho mais fria, né? Pois é, a mínima hoje foi de 17 graus e a máxima será de 28 graus. E temos chuvas isoladas hoje à tarde ainda, viu, gente? A cidade de Água Clara e Aparecida do Tabuado terá sol no período da manhã e da tarde também. Vamos dar um pulinho lá fora, aqui em Três Lagoas, para saber como que está o tempo hoje? Olha só, hoje o sol demorou um pouquinho mais para aparecer aqui na nossa cidade, né? Amanhã, bem cedinho, assim, umas 5 e meia, 6 horas, estava nublado. Depois o sol foi aparecendo mais ou menos umas 7 e meia, 8 horas. Hoje a máxima será de 28 graus aqui em Três Lagoas. Não está aquele frio, né? Mas já deu uma amenizada aí no calor. Então vamos conferir as temperaturas para amanhã, quinta-feira, véspera de feriado. Será que faz mais frio? Será que chove? Olha só, Três Lagoas terá mínima de 15 graus e a máxima de 27 graus. Brasilândia, tempo nublado por lá também, mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Em Água Clara tem um solzinho, viu, gente? A mínima será de 14 graus e a máxima 28 graus. A mesma máxima que temos aqui em Três Lagoas hoje. Vamos saber, então, a aparecida do tabuado, como que está o tempo por lá. Olha só, 15 graus de mínima, 26 graus de máxima. Paranaíba, ensolarado, 15 de mínima, 26 também de máxima. E inocência, mínima de 14 graus e máxima de 27 graus. Pois é, começamos hoje, então, com a frente fria que está passando aqui no nosso estado, né? E vai até sexta-feira. Então, como um bom Três Lagoense, já prepara pelo menos aquele casaquinho para a gente não passar um frio. Com você, Fernando.